Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer aqui um... como é que fala, né? Desapego não, é um destralho aqui em casa. Vou passar em todos os contos, olhando, coisa que tá lá há muito tempo, que eu nunca nem peguei, nunca usei, até coisa que eu pensei que eu ia usar e eu vi que eu não usei. Vamos tirar tudo isso, vamos dar pra alguém que vai aproveitar muito mais, né? Eu amo fazer destralho, eu fico com minha consciência muito pesada quando fico ocupando espaço com coisa que não está sendo usada, né? E que outra pessoa poderia usar. Então hoje vai ser esse vídeo, tá meu povo? E vamos dar uma limpezinha aqui em casa também, depois desse destralho, né? Que às vezes já cai aquela sujeirinha. Então vai ser destralho e limpeza da casa, tá bom? Vocês vão me acompanhar. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aí no canal, você vai me acompanhar com as minhas rotinas, tá? Aqui no canal tem muita rotina, muita faxininha, muitas diquinhas, diquinha que facilita meu dia, também gosto de passar pra vocês, né? Pra facilitar o seu dia também. Tudo prático. Eu gosto de coisas práticas. Por isso que eu gosto de destralhar, destralhar pra casa ficar mais prática, né? Com menos coisa, mais fácil de limpar, né meu povo? E dar aquele ar assim, sei lá, de tranquilidade, né? A gente sabe que a casa não tá abarrofada de coisa, né? Ah, vem, Maria, não gosto não. Então bora lá, meu povo. Já deixa seu like aí também. Bora lá. Ó, eu tô aqui, antes de ir lá pra labuta, né meu povo? Com franguinho aqui a passarinho. Acabei de colocar uma água aqui pra esquentar. Que ela tá um pouco congelada, sabe? Vou botar ali no forno logo, enquanto eu vou fazendo, estralhando lá pra dentro, né? Aí já vai assando, né meu povo? Eu já vou temperar, já vou colocar lá. Não vou deixar nem marinando não, que não vai dar tempo não. Já é 10 horas. Prontinho, ó. O franguinho tá lá no forno. Eu nem coloco papel alumínio não, meu povo. Porque solta tanta água que ele já cozinha. Fica bem cozinhadinho. Bora, bora cuidar que não vai atrasar no almoço, né? Bora lá. Meu povo, vou começar aqui pelo quarto da Isa. Começar não, porque ela já começou. E olha a bagaceira que tá depois desse destralhe dela. Ela fez o destralhe nos brinquedos, né? Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Pense na bagaceira, meu povo. Olha isso. Olha esse quarto, a situação que tá. Assustador. Meu, sei o amado. Ai, que ela foi olhando tudo. Ela que fez o destralhe dos brinquedos, né? Você lembra as caixas que tinha ali? Pois é, elas estão aqui tudo vazias. Com baguncinha dela ali, roupa suja. Eita. Essa aqui é a caixa que tem os jogos. Essa é a única que vai ficar. Tem jogo de tabuleiro, tem quebra-cabeça, que a gente gosta de montar, né? Ali tem os outros jogos também, aqui também. Então, essa é a única cor de brinquedo que vai ficar. E essas bonecas que ela tirou. Tirou as Baby Alive, né? Essas duas aqui. E essa Barbie. E alguns livros que ela ficou também, que ela tirou livros. Tirou, aqui ali ainda tem mais jogos, né? Vou até tirar aqueles jogos ali e pôr pra cá. Depois eu quero mandar... Hoje mesmo, eu vou ver se o rapaz vem aqui. Pra ele fazer duas gavetões aqui. Pra mim, organizar os jogos dela. Livre de escola, o que precisar, né? Eu vou ver o que eu organizo aqui. Eu quero fazer duas gavetões. Ficar enorme, né? Ficar ótimo. Pra organizar esses jogos que são grandes, né? Dá pra pôr tudo em pézinho, bonitinho. Tem aqui algumas roupinhas de boneca, sabe? Ela diz que pode tirar também. Vou dar mais uma olhada aqui nessas coisas que tem aqui. Coisas de cabelo, né? Que ela tirou também bastante tiara. Vou dar uma olhada no que que vai tirar mais junto com ela, né? Aí, aqui no guarda-roupa dela também, com certeza, tem coisa que eu vou tirar. Não sei se vai ser de roupa agora. Porque eu já tirei esses tempos um monte de roupa. Um monte de roupa mesmo. Mas, aqui um tempo, eu vou dar uma olhada de novo. Que ela tem que vestir, né? E ver o que que ela tá perdendo. Só calçado que eu tirei. Tirei muito, muito calçado. Gente, olha como é que tá aqui o centro do calçado dela. Ela só tá com dois tênis e uma havaiana. O resto tirou tudo. Não serve mais. Com essa pandemia, né? Ninguém sai mais. Então, perdeu tudo, né, meu povo? Então, vocês vão me acompanhar aqui. Vou abrir cada parte aqui do guarda-roupa. Vou olhar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. She needs to know I love her I wonder if we'll make it through this summer Just wanna touch like back when we were younger Yeah Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch I'm so divided Starstruck but haters got some indecisive I'm overfighting I just can't wake up cold and sleep alone This boy's some trouble When he's around, my problems seem like double His stupid eyes put me on ice, so no more Don't slow me down, don't wanna do this solo Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me No more Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Love me, love me, love me Meu povo, aqui eu já tirei algumas coisas, deixa eu mostrar aqui logo que tá aberto, né? Aqui tiramos bastante coisa de roupa, a Isabela já deu uma olhada logo, ela já sabe, né? Então ela tirou, tirou um vestidinho aqui, um casaco e acho que tem uma blusinha por ali, por baixo. Aí, aqui ficou só esses trenzinhos dela, que é uma bagulheirinha, pra você desenhar aqui, esse que quer ficar. Aí aqui, ela tirou uma dessas tiaras aqui tudinho, ó, esse que é um porta-tiara, gente, que eu fiz, ó. Vou deixar esse vídeo bem aqui na descrição, tá? Ó o tanto que fica legal pra organizar. Então eu vou tirar um, ele é de PVC, tá vendo? De cano, bem facinho de fazer. Vou deixar o vídeo aqui na descrição, tá? Aí eu organizava aqui, só que eu vou passar pra cá. Esse aqui eu vou tirar, já vou doar até com esse trem aqui, sabe? Pra pessoa organizar, só a caixa que eu vou pegar. Esse aqui eu já vou usar pra organizar outra coisa. Eu acho que eu vou pôr esses boné aqui dentro, sabe? Esse boné dela aqui, ó. E algumas tralinhas dela, que aí fica tampadinho. Esse pompomzinho aqui, sabe? Tem um que tá, tem que arrumar, então eu vou deixar aqui. Caiu o tampo, ó. Fica organizadinho aqui dentro. Tá vendo? Ó. Aí essas tiaras vão continuar lá. Esse aqui das tiaras vai continuar aqui. Fica bem prático pra ela pegar, né? Agora aqui embaixo eu vou tirar. Gente do céu, vocês me desculpem se esse vídeo ficar grande, tá, meu povo? Aí esse aqui é a roupa dos treinos do taekwondo dela, vai ficar. Esse aqui é que eu colocava, separava os biquínis, sabe? Não sei, igual eu guardo esse saquinho, que às vezes eu guardo coisa que o quarto não usa, sabe? Pra não ficar pegando um pó. Eu vou deixar ele bem aqui num cantinho. Esse biquíni ela usa bastante direto. Então eles deixam aqui nessa cestinha, eu quero comprar aquelas coméias organizadoras, sabe? Aquelas transparentes, pra separar direitinho. Aí vamos tirar essas meia calça aqui também. Esse aqui é até quando ela fazia balé essa branca, ela não tá fazendo mais. Vamos tirar também. Aqui não vou nem organizar direito não, gente. Eu vou só tirar mesmo. Essa aqui é a roupa dela, deixa aqui nesse cantinho as roupas da escola, né? Eu vou só passar pra cá, que eu vou tirar essa roupa aqui. Que é da antiga roupa taekwondo dela, que não serve mais, né? Então eu vou tirar também. Gente de Deus! Vocês acreditam que até agora tá aqui no guarda-ísa? Mas agora que já foi. Eu creio que sim, né? Deixei ali que depois eu vou tirar essas roupas tudo pra lavar. Que eu vou fazer uma faixinha aqui no quarto, vou gravar pra vocês também, tá? Mas vai ser separado desse vídeo. Então aqui nessa caixa ficou tudo, gente. Tira muita, muita, muita coisa. Muita coisa pequenininha aqui, sabe? Também. Que ela tirou laço. Tirou muita coisinha assim de cabelo, sabe? Que ela não usa mais. Olha os laços. Olha que lindo os laços. Que ela não disse que não vai usar mais. Olha. Ai, caindo tudo. Olha que lindo os laços. Tem outro ali bonito. Azul. Olha esse azul aqui. Que lindo. Mas ela não vai usar não. Esse aqui era do balé dela. De colocar no coque, sabe? Eu vou procurar alguém que faz balé pra doar. Aí tem esse trem aqui. Muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Eu fico bem satisfeita. Tá vendo que a gente tira tanta coisa? Ai, que trem. É aquelas coisas que vem um monte de canetinha. Acho que muita gente lembra disso aqui. Mas tirou muita coisa. Muita coisa. Olha o tanto de caixa organizadora que tá sobrando. Depois eu vou ver. Que eu vou usar tudo, meu povo. Por enquanto eu não organizei assim, não. Mas eu... E nem limpei, tá? A sujeira só. Eu só coloquei as cores no lugar, né? Então aqui já concluí. Graças a Deus. Agora vamos ali pro meu quarto. Gente, agora aqui no meu quarto. É só essa parte aqui. Tem umas roupas de cama. Tem umas cobertas, na verdade. Que as roupas do marido, ele vai dar uma olhada. Até que tantos aqui, ele usa tudo, né? Só tem umas aqui que fica na gaveta. Que ele quase não usa. Então, ele que vai olhar pra tirar. Aí aqui em cima que eu vou tirar. Esse aqui eu vou tirar quase tudo, meu povo. Porque esse ano mesmo eu nem usei esse aqui. Olha que eu já recebi visita e não precisei. Então eu vou tirar. Porque às vezes a gente fica pensando nas visitas, né? Mas eu não usei nenhuma. Com certeza muita gente vai usar, né, meu povo? Então eu vou tirar essas aqui. Essa aqui eu achei ela até bonita. Eu vou ver se eu consigo usar ela aqui. Na minha cama, sabe? Só pra enfeitar. Vou ver, deixa ela bem lir. Tá até empoeirada. Esse aqui tudo eu vou tirar, ó. Só pegando poeira. Pronto, meu povo. Tirei lá de cima, né? Foca, foca, foca. Esse lá de casa que eu vou doar, ó. Tá vendo? E esses aqui é que eu vou ficar. É três, nem só com elástico. Eu tenho um colchão de casal ali, né? E esse aqui também de casal. É um ancoxa. Eu vou deixar também. Esse aqui eu vou levar tudo. Só que aquele ali eu vou colocar tudo pra lavar. Porque tá só o pó. Ah, tirei essas três blusinhas minhas aqui. Ok, gente. Então, por fim, isso aqui foi tudo que nós tiramos, ó. Tá faltando só as roupas do marido e os calçados dele, né? Que ele não quer mais. Que ele vai olhar ainda. Isso aqui tudo, né? Pra jogar fora não. Isso aqui é pra doar, né, meu povo? Isso aqui foram algumas roupas que tinha ali. Do meu enteado que ele tinha deixado aqui, né? Tirei também. Tirei. Isso aqui é um jogo de banheiro da Peppa, sabe? Que a Isabela ganhou, mas ela nem... Não tá mais naquele tempo de Peppa, não. Aí, isso aqui é roupa. Roupa, roupa, roupa. Isso aqui, né? Tem roupa da Isabela também lá no fundo, nas calças. Aqui tudo é os brinquedos que a Isabela tirou, ó. Ó o tanto de caixa. Aí, ela separou aqui o que ela quer levar pra umas priminhas dela, né? Essa cor. Esse aqui é pra uma priminha. Esse aqui é pra outra priminha. E esse aqui é os livros, ó. Ela tirou também. E tem dois sapatos dela, dois calçados dela aqui. E ali tudo é pra gente doar pra alguém aqui, né? A gente vai levar. Um setorzinho aqui de gente... Pessoas mais carentes, né? Vamos dar pra uma família lá. Tem uma bicicletinha dela também. Aí, esse aqui é uma roupa... Acho que é da Elza. Também pra doar. Essa bolsa dela também aqui de escola, sabe? Pra doar também. E aqui é a tranheira que eu tirei lá junto com vocês. Isso aqui que eu vou ter que separar tudo direitinho. Colocar nessa aquela o que quer dar pra um, o que quer dar pra outro. Separar direitinho. Porque aqui eu fui só jogando, né? Aí, isso aqui foram as roupas que eu acabei de mostrar pra vocês. Roupa de cama, né? E algumas roupinhas minhas aqui também. Depois eu vou organizar direitinho aqui. Mas eu já coloquei pra cá pra quem saber que isso aqui é tudo pra doar, né? Porque se deixar lá dentro, menino, vai ficando por lá até mais um tempo. E, gente... Ali pra cozinha não tem nada. Pra me tirar, que esses tempos atrás eu já dei aquele destralhe bom, né? Mas conforme eu vou usando e for vendo que não tô usando, eu já vou tirando logo. Minha cozinha quase não tem nada, não. Se você acompanha aí, vocês vê, né? Só tem realmente o que eu uso, né, meu povo? Aí, então, foi isso. Assim, de destralhe é bom demais, né, gente? Fazer isso. Nossa, você viu tanto que dá uma aliviada, né? Nas coisas. Aí, hoje a tarde, depois do almoço, eu vou dar aquela limpeza na casa que, conforme a minha gente vai sujando, né? Aí vocês vão me acompanhar. Fica por aí, que já já eu volto, tá? Ok, a cozinha tá limpinha, né? Só essas loucinhas aqui pra guardar. Tá quase secas já. E aquelas ali também que eu tenho que guardar. Mas pra cá tá tudo limpinho. É só o chão mesmo. Eu quero passar um golpe aqui rapidinho, sabe? Só pra tirar aquele pozinho fino. Pensa num pozinho que tem aqui, meu povo de Deus. Tô pra não dar conta, vocês têm tanto pó. Aí aqui tem umas comprinhas que eu vou gravar pra vocês, tá? Pro próximo vídeo. Então, bora lá mesmo me acompanhar, meu povo. Acho que eu vou tirar o pozinho também de alguns lugares. Então, bora lá. Passar um golpe aqui rapidinho. 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 Se inscreva no canal 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 Desculpa se esse vídeo ficou assim meio bagunçado Nem sei como é que ele ficou Vou editar, mas espero que você tenha gostado De me acompanhar, tá? Já deixa seu like aí e se inscreva se você ficou Até o final do vídeo, tá bom? Então é isso, um beijo, fica todos com Deus E aí E aí Amém.